Música 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 O nome de Jesus, pelo poder da fé, meu pai, eu venho, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus.